Muitos vídeos de outras pessoas. Pode falar. Quando eu achei o seu canal, eu comecei a consumir todos os vídeos, todas as informações que eu podia. E eu vi também muitos vídeos de outras pessoas falando dos seus métodos. E aí eu gostei muito, me motivou também o que essas pessoas falavam. Tá. E quando você me conheceu lá, antes de começar o método, como que era a tua alimentação? Então, assim, me conta um pouquinho disso, só pra eu saber um pouquinho. Era uma alimentação de amor e ódio. Ao mesmo tempo, eu queria comer tudo, aí depois vinham os exageros, aí aquele sentimento de culpa, e aí eu queria ficar sem comer, sem falar das muitas dietas que eu já fiz, várias dietas, várias outras coisas que eu tentava, jejum, né? Ficar muito tempo sem comer. E eu tenho certeza que hoje, tudo isso agravou muito, né? Tantas dietas como o jejum agravou muito, por eu ficar na situação que eu tava, que era uma situação angustiante. Era desesperadora. E você tinha episódios compulsivos, momentos de muito exagero, o comer emocional era muito presente, o que que tinha, assim, o que que mais acontecia, além dessa angústia toda que você disse? Muitos exageros, Mas eu tenho certeza que eu tinha, assim, a compulsão alimentar, porque era um período muito curto, e muitos alimentos que eu ingeria, tentando abafar aquela sensação que eu tinha, aquele buraco no peito, aquele vazio, e aí era incontrolável, parecia que era outra pessoa, parecia que eu me transformava em outra pessoa, comia a ponta de passar mal. Era horrível, era muito ruim. Tá. E sempre foi uma questão pra ti, o peso na sua história? Como que era? Sempre. Desde pequenininha, eu sempre fui a criança mais acima do peso. E aí, quando a gente é criança, a gente sofre o bullying, né? Sofre essas agressões, assim, deixa a gente pra baixo, mas, ao mesmo tempo, criança acaba chutando a bola, né? É. Passa na bola. E aí eu conseguia, do meu jeitinho, do jeitinho que a minha família conseguia me ajudar, mas eu sei que foi internalizando dentro de mim, né? Foi depois pra ficar um pouco mais grave, aí eu vejo a adolescência, aquela insatisfação com o corpo, você vê as outras amigas, né? A gente percebe nos olhares, nos comentários, por mais que a gente saiba que não é por maldade, mas aqueles comentários de quem é magra é bonito, né? Quem é gorda não é. Ou então, quem é gorda não tem saúde. E assim por diante. Sim. Então, você cresceu com essa questão, com esse estigma, com essa dificuldade com o peso, então. Sim. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a fazer as dietas, quando eu comecei a fazer dieta, se eu não me engano, eu tinha uns 6 quilos a mais do peso ideal, né? Na verdade, é o que a gente deve se sentir bem, é o peso ideal. Mas eu era, eu tinha um corpo, na verdade, ótimo, quando eu olho pra trás. Só que, engraçado, o mesmo sentimento que eu tinha naquela época, tipo, 10 anos atrás, era o sentimento que eu tinha hoje em dia, de que eu não tava satisfeita. E olha que hoje, quando eu olho, eu vejo, não, eu tava ótima, mas aquilo, entrando na cabeça, já tinha, né? no meu interior, e eu tinha uns 6 quilos a mais. E aí, fazendo dieta, eu engordei mais de 20. No efeito sanfona, né? Então, você perdia um pouco e recuperava um pouco mais, isso? Que é bem típico, né? Nas pessoas, você teve isso, então? Teve uma vez que eu fiz uma dieta, que eu emagreci 12 quilos. Mas aí, depois, em pouco tempo, eu já engordei. Perdi em pouco tempo, mas depois engordei também em pouco tempo e engordei mais. Mais de 12. Acho que uns 16. Eu falo isso pras pessoas, Débora, e às vezes elas não acreditam, né? Porque elas acham que a dieta funcionou, porque perdeu 12 quilos, né? Mas depois volta, e às vezes volta, geralmente volta até mais, né? Volta mais de 12, no teu caso aí, né? Então, é bem marcante. Você tinha seis ali, né? Você tava bem, mas com as dietas, foi agravando até 20 quilos, né? Que é um efeito de ganho de peso muito significativo, né? E na fase adulta, daí foi aumentando o peso, aumentando, aumentando, isso? Sim, sim. A ansiedade, também não saber lidar com certas questões da vida, decepções, desapontamentos, não saber lidar com certas emoções, acabava te contando na comida. que é o comer emocional, né? Que daí você aprendeu comigo. E quando que foi que você me conheceu, Débora? Foi ano passado? Logo que você entrou no método ou você me conheceu antes? Como que foi? Foi, foi ano passado, 2021. Tá. Se eu não me engano, não sei se foi no começo do ano ou se foi na metade, mas aí quando eu te conheci, foi logo você falando a respeito de falando que a preferência por doces não era um problema. Então, isso foi a primeira vez que eu tinha ouvido. Aí você explicou o porquê e aquilo fez sentido pra mim e eu vi que eu realmente não tinha problema. Eu só gosto mais de doces, de açúcar, né? Alguns têm a preferência pelo salgado e outros não. No meu caso, é esse, né? Tá. E daí, e daí você tava me contando que quando você entrou no método, você me conta de novo, né? Você disse que fez a primeira semana meio assim, né? É, eu assisti o seu primeiro workshop. Tá. Não sei se foi o primeiro de todos, mas o primeiro, eu assisti o um pra depois assistir o outro e entrar no método. Tá. E aí, no primeiro workshop que eu assisti, gostei muito, muito mesmo. Como eu falei, você faltava aquela confiança, muita confiança. Aí, assisti o segundo e aí, comecei. Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Já tentei tanta coisa, mas e se for dessa vez? E se essa vez for, né? Que eu vou conseguir? E, dessa vez, eu tava muito mais focada em, mais do que no peso, de resolver o meu problema com a compulsão. Mais do que o peso. Ó, o peso, pra mim, sempre foi uma questão. Eu queria emagrecer. Mas eu já cheguei num ponto que eu trocaria o peso, essa questão, por parar de ter as compulsões, esses exageros que me deixavam assim, desesperada. E eram constantes, né? Várias vezes na semana. E aí, eu comecei a fazer o método, desconfiando, assim, não muito, acreditando 100%. Tá. Bem assim, será, né? Se vai resolver, será que vai dar certo? O que passava na tua cabeça era, será que vai dar certo pra mim? Será que eu vou conseguir? Qual que era? O que passava na tua cabeça, assim? Será que vou conseguir? Será que eu vou fazer tudo e depois me sabotar, ter as recaídas e não funcionar? Porque, como eu falei, eu tinha feito várias coisas. Mas o GPS e mais as aulas, as técnicas que eu aplico até hoje, fizeram eu não ter mais as compulsões. E resolver outros problemas também, outras questões. Questões mais emocionais, você diz? Isso, questões emocionais, questões de saber lidar com a ansiedade, saber que tá tudo bem, que a ansiedade, que ela não é uma inimiga, na verdade, ela é uma amiga. E quando esses sentimentos, como medo, outros sentimentos aparecem, é porque eu preciso prestar atenção e há algo a mais, né? Eu preciso prestar essa atenção e ver o que eu posso fazer, não fazer com que eles... Ah, não quero sentir. Eu aprendi isso. Ah, que ótimo! E também o foco no peso. eu quero, eu quero emagrecer, mas esse não é mais o meu foco. E eu tô me sentindo bem, assim, mais bonita, independente, né, de roupa, tudo, mas eu tô, tô conseguindo me arrumar, me cuidar mais. aquele foco no peso, que era só emagrecer, emagrecer, não tem mais, não tem mais, de verdade. Que legal! Isso quer dizer que você vai emagrecer, mas você vai emagrecer, talvez, mais devagarinho, mas você vai chegar lá, né? Porque você tá, hoje, com um estilo de vida melhor, né? Pelo que eu tô entendendo. Como que tá, como que você avalia hoje, né, a tua alimentação, teu estilo de vida, você sente que você, hoje, tá mais no equilíbrio? Me conta um pouco. 100%, né, querida? 100%, quase 100%, na verdade, que sempre a gente tem o que melhorar. Mas, eu melhorei já tanto, mais tanto, em várias questões. Eu achava que eu dormia bem, mas agora eu sei que eu tô dormindo melhor. Eu faço ritual de sono, né, tenho o meu momento. Também com a questão do exercício, que eu fazia atividade só com esse objetivo de perder peso. Ontem mesmo, eu ia fazer o aeróbico, só que eu pensei, não, meu corpo não tá precisando, eu tô muito cansada, tava com as pernas doendo, eu vou fazer alongamento. Então, eu fiz alongamento, porque era o que eu sentia que meu corpo tava precisando. Que fantástico. A alimentação, ela é intuitiva, né, Debra? Mas atividade física pode ser muito intuitiva também, né? Se a gente conecta com o nosso corpo, se a gente percebe o que ele tá precisando, né? Que legal, que legal. A questão da alimentação, quando eu te conheci, antes de fazer o método, eu comia duas, três vezes no dia. Às vezes, duas vezes falando que não tinha fome. E aí, até uma vez, você me respondeu naquela caixinha, nos stories, falando que era pra eu prestar mais atenção, porque provavelmente eu sentia fome, só que eu não estava me percebendo. E aí, eu fui de acordo com o método, e hoje em dia, eu tomo café, antes do almoço, eu tomo uma fruta, almoço, como outra fruta, e à noite, eu escolho também alguma coisa pra eu comer. Então, de duas vezes que eu comia, inibindo a fome, falando que eu não tinha fome, hoje em dia, eu já faço quatro, cinco refeições, de consciência extremamente leve, tranquila, como doce, como chocolate. Inclusive, eu ganhei uma caixa de chocolate, e esse chocolate, ele durou mais de 15 dias, mais de duas semanas. E tinha dia que eu não comia, tinha dia que eu comia um, tinha dia que eu pulava. Então, eu vejo hoje em dia, muito mais questão da vontade. Porque antes eu comia muito por hábito, que foi uma das coisas que eu aprendi, que foi bem profunda, na minha vida, foi o hábito. Quem disse que toda cesta é dia de pizza? Depois do almoço, a gente tem que comer sobre medo. Então, hoje em dia, pode estar na casa de outras pessoas, ou na minha mesma. depois do almoço, eu só vou comer, se eu tiver com vontade. Se fizer sentido. Se não tiver, eu vou comer mais tarde. Sim. Como a gente percebe, quando as pessoas fazem o método, Débora, é comum elas me contarem isso, que você está me contando. Eu acho fantástico, eu acho isso incrível. Porque você provavelmente fazia essas coisas, e tinha esses hábitos, e para você parecia que você estava escolhendo. mas não era, não era uma escolha, porque o hábito vira uma coisa que não é escolha. E quando você questiona isso, você traz de volta o poder de escolha. E eu posso escolher comer o chocolate, eu posso escolher não comer, eu posso escolher comer uma pizza na sexta-feira, mas eu posso escolher não comer. E está tudo bem. Então, eu acho que é exatamente esse ponto, que é muito, muito rico e interessante, que é você ter trazido de volta, para você o poder da escolha. E as tuas escolhas também estarem mais saudáveis, mais no equilíbrio, mais alinhadas com o que você quer para a sua vida, que é saúde, que até mesmo o emagrecimento, também está alinhado com isso, é importante. Que legal, que bacana. Muito bom. É, estou muito feliz e eu agradeço muito a Deus, né, por ter te achado. A gente busca tanto na internet, e às vezes a gente encontra coisas de muito valor, como eu te encontrei, foi muito valioso, muito precioso, esse nosso encontro. Que especial, Débora. Obrigada pela sua dedicação, por você se empenhar tanto, eu consigo ver, né, no que você mostra para a gente, né, no stories, no Instagram, essa dedicação, como você ama o que faz, e com certeza não é fácil, né, a gente estuda, eu mesmo que estudo, eu sei como não é fácil. A gente vai se empenhar. Obrigada, minha querida, obrigada. E o que, se você pudesse dar uma dica, né, para alguém que talvez caiu nesse, nessa fala sua, né, porque as pessoas caem, que nem você um dia caiu num vídeo meu, e ficou, né, e puxou uma cadeira e ficou, e ficou pertinho, e virou aluna. O que você diria, Débora, para alguém que talvez está no mesmo lugar que você esteve lá, quando você me conheceu, que tem compulsão alimentar, que tem comer emocional, o que você diria para essa pessoa, que sugestão que você daria, assim, para ela? Que só consegue, aquela pessoa que não desiste, então a gente continuar tentando, porque eu tentei mais uma vez, né, e eu consegui. Eu poderia não ter tentado e estar naquela situação horrível que eu estava. E se a pessoa, ela pudesse fazer o método, foi para ela confiar e seguir as técnicas do que realmente dão certo. Aquelas pessoas que não puderem, que possam consumir o máximo aqui do conteúdo, da doutora Pri, porque aqui mesmo a gente consegue aprender bastante. sim. Você, pelo que eu entendi, você me conheceu lá perto de setembro, assistiu o primeiro workshop, depois assistiu o workshop de novembro e daí entrou no método em novembro. E faz pouco tempo, na verdade, né, Deborah? Eu acho que você está me contando que muita coisa mudou em pouco tempo, né? E é legal a gente falar disso também, porque às vezes as pessoas acham que vai ser um tratamento muito longo, né? Mas você está aqui comigo em fevereiro, dia 15 de fevereiro que a gente está conversando, e você, claro, fez os 30 dias de método, talvez tenha reassistido alguma aula, né, ou tudo, como algumas pessoas fazem, mas ainda assim é pouco tempo, né, três meses, comparado a tantos anos, né, de comer emocional, assim. O que você percebe? Você percebe que foi assim mesmo? Foi rápido? Ou você acha que foi no tempo que tinha que ser? Me fala um pouquinho da tua percepção de tempo também, do teu tratamento. Pelo tempo que eu passei no descontrole, né, em três meses, resolver o comer emocional é rápido, é rápido. O primeiro mês, como eu falei, eu ainda tive certos exageros, mas depois eu fui resolvendo, fui resolvendo, fui aplicando os métodos, e agora eu posso falar que, como eu disse, não tenho confusão alimentar mais. E pode acontecer, né, eu tenho essa consciência de que uma hora ou outra eu posso exagerar em algo, mas se a compulsão, eu tenho certeza que eu não vou ter mais, se eu continuar, porque é um método pra vida toda. Se eu continuar seguindo o método, olhando pra mim, olhando pra tantas outras questões, essa compulsão, ela vai ficar pra trás, de vez. Sim. E se você tiver algum momento de exagero, de comer emocional, eu acho que hoje você já consegue ter mais recursos, tá mais perceptiva, até pra perceber, falar assim, nossa, eu acho que eu tô mais desconectada, eu acho que eu tô com um gatilho aqui que apareceu, e você poder retomar, né, voltar pros trilhos, ou conseguir lidar com a emoção que tá ali, gerando, né, isso tudo, hoje é muito maior, porque você já tá treinada, né, pra perceber mais as emoções, pra aplicar as técnicas, pra trazer o teu corpo, o teu grounding, né, trazer a tua conexão a teu favor, então, acho que o comer emocional, ele é possível de qualquer pessoa na face da Terra ter um momentinho assim, e se isso acontecer com você, depois você me conta, mas eu posso garantir que você vai se ligar e você vai falar assim, olha, eu acho que tal coisa tá acontecendo comigo, e você vai lembrar de como fazer, né, e aplicar as técnicas que você já conhece pra você voltar no dia seguinte, vida normal, próxima refeição, vida normal, tudo segue normal, porque foi só um momento que aconteceu aquilo, né, você não acha? Com certeza, é. Que legal. Pra vida toda mesmo, né, a gente aprende aquele conhecimento que ninguém tira de novo. Sim. Você sabe que quando eu criei o nome do método, algumas pessoas falaram assim, mas tá muito literal, né, eu falo assim, mas é porque é isso que eu acredito mesmo, é que é pra vida toda, né, queriam colocar um nome mais bonito, assim, mais elaborado, eu falo assim, não, é pra vida toda, né, e sempre fez muito sentido esse nome pra mim, e me enche de, e me enche o coração de felicidade quando você diz que as tuas transformações você sente que são pra vida toda, porque é exatamente isso que eu construí, sabe, me emociona demais, Débora, muito obrigada por ter contado a tua história, porque é muito lindo, assim, sabe, é por isso que eu trabalho tanto, né, como você disse, né, é por isso que eu me dedico pra ouvir mais histórias como a sua, que legal, que legal, e eu acho que é continuar agora, né, já passou alguns meses, três meses, mas ainda tem um tempo, e você vai continuar, e vai continuar fazendo a tua transformação, continuar melhorando, porque na vida não tem um ponto final, né, ah, terminou tudo, né, a vida é um contínuo, né, a vida é, cada dia um aprendizado novo, um movimento diferente, uma coisa nova, né, então, é esse contínuo que faz parte da nossa vida, né, Muito obrigada, agradeço demais, muito mesmo. Muito legal, eu vou...